Diz Feliz Dia dos Pais Diz Olha aqui, diz Feliz Dia dos Pais Dias 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 Pais Das Mães Das Mães, tá, diz Feliz Dia dos Pais E diz Pais E das Mães E das Mães, mas hoje é só Dia dos Pais Dias Pais Diz Te Amo Papai Diz Te Amo Papai E joga um beijo pra ele Olha aqui no telefone, olha Diz Te Amo Papai Oi Pessoal Muito Boa Tarde, é look do dia Pra não perder o costume Hoje eu tenho um cozinheiro E você, vai colher as rodas José, pra não perder o costume José, por detilência Figura Então galera, paramos aqui novamente No posto 500, né, na detida da Serra do Azeite A gente tava checido A gente não queria fazer comida hoje, né amor É Aí o Vinicius recebeu e tomou café Meu filho, tá lá dentro organizando pra mim a tragoça Aí o filho disse, ah vamos parar e vamos fazer um arrozinho Como é que é amor? Um risotinho, né Ele desceu, ele veio com o filho até aqui Aí ele veio crozeando Ele comprou as guloseimas Um kinder, meu bebê de 19 anos Quantos anos tem, Luiz? 19 A idade do meu filho tá ali Olha, aquele ali ó, tá trabalhando Sem o filho já, né A filha, né É eu? Não? É o David Ah, achei que era tudo Ah, se não ia dizer, tem que trabalhar mesmo Escantar, né Aí tamo com uma... Vamos cozinhar ovo, fazer uma salatinha Azeitona, né galera Sobrou suco de ontem Aí deixa eu contar uma coisa pra vocês O que aconteceu ontem? O Willian brigou comigo? Porque eu virei a frigideira de Fortanha Como é que foi, Willian? Feliz dia dos pais Com todos os pais Do nosso Brasil Olha aqui, ó Olha a camiseta Olha Que legal Que legal Isso, Willian, quem que fez essa camiseta? Foi na escolinha Que mandaram fazer Quanto custou Deve ter cobrado uns 200 reais E essas escolinhas particular aí Tudo, né Tudo se paga Tudo se paga Você tá doido Não tem nada de graça lá Acho que nem eu respirar Ó, galera Feliz dia dos pais Com os pais que estão viajando Que estão em casa Que estão podendo estar com a família Nem sempre é possível, né Mas assim O que vale é Estar aqui dentro do coração, né O amor, a consideração E afinal de contas Ninguém tá nessa hora passeando, né A gente tá trabalhando, né Então todo esforço é válido Não só pros pais Pra muitas mães Que fazem o papel de mãe Pai de família Que hoje também estão aqui Assim como eu Estando, trabalhando Também merece os parabéns hoje, né O William querendo desperdiçar Que é jogar fora a carcaça Sim, porque daqui a pouco Tu vai jogar fora Não vou jogar fora Eu vou fazer sopa Não vai fazer sopa Eu conheço O que que é isso aí? Era um peito da galinha? O que que era? Era Como é que você viu Jogar fora? Não, não vai fazer nada Amor, você dá sopa Eu não vou jogar fora nada Muita sopa Nada Vamos botar o ovo Cozinhar lá naquela Naquela boquinha lá Vamos botar Bota na água E cortar Tira a chaleira Essa água pro rosto Tira a chaleira E a pior parte Vou dizer pra vocês A pior parte É picar a cebola Achei que peguei uma faca Peguei um Ainda vai cortar a cebola A gente tá tendo um problema No gás, pessoal Desde que a gente trocou o gás Tá bem desregulado As bocas, né amor Tanto do forno Quanto do fogão Tá bem difícil de lidar Assim nesses dias Aí também tá perigoso As bocas de cá A gente não tá podendo ligar Que pega fogo Nonde liga, sabe Esses dias eu fui Se alguém andou fazendo Uma torrada Com a torradeira manual Fazer uma torrada Aqui, ó Botei meu pão aqui Fui apertar Com a outra panelinha em cima E abaixei o fogão pra baixo Fogão cooktop E essa parte aí Tu vai botar na comida? Essa parte preta Da cebola? Ia botar, né? Se eu não tivesse falado O que foi isso? O que foi isso? Eu achei que a gente Tô dando avisado Isso aqui Daqui a pouco Vai explodir isso aqui Vai dar uma cidinha Já na praga Tá começando a A pucarinha Deu um Um fogão aqui Sei não Vou pegar esse fogão Que tu vai vendo Aqui eu vou jogar É, o Ilha que eu tiro o fogão Tirar pra levar pra casa E aí vou Colocar o fogareiro Deu um É, porque assim, ó Mexe muito na estrada, né? Então acaba que Acaba que vai desregulando, né? Vai desregulando todas as bocas, né? Aí vai ficando difícil dele Olha a cebolinha Mostra Só um segundo Tá sendo cortada O alho também, amor Tem que cortar o alho Vai pra lá, por favor Que senão você não pode Diga da licença Ele tá com medo do Ele tá com medo do fogão Gente, acabei de mudar Mudar a minha opinião Sobre o açaí Esse aí é bom Acabei de dar saquinho Ah Ó, tipo que é a tampinha, amor Sabe que é pra comer? Que coisa, né? Aquele dia que eu fui a Anabora Olha, eu ganhei Arroz Tá ali, amor Tá ali em cima Eu ganhei esse potinho lá Do menino da doca lá Coloquei na geladeira Acabei esquecendo Ah, dá pra ir comer depois Porque eu não gosto muito, né? É muito bom Muito gostoso Ele deixa a comida De um dia pro outro E ninguém come, né? Olha o cartinho aqui Tem bastante cachorrinho Com fome Os coisadinhos Vim pedindo, sabe? Nossa, o ranguinho Tá começando a criar Cara já, galera Olha só Coisinha mais linda Daí eu resolvi Ficar umas batatas, né? Fazer uma friturinha também, né? Que também é bom Umas fritas O arrozinho tá pronto Os ovinhos descascados E já vai lavando a louça Pra não deixar acumular Só depois já viu, né? Aí ficou prontinho O nosso rangu Como é que tá, amor? Peraí que fez o arroz Ele não pode dizer que tá ruim Olha as fritinhas Aí a gente vai comer Mais uma vez Reforçando Pelos dias dos pais Para todos os pais E mães pais Do nosso Brasil aí Fora do Brasil também Tem muita gente fora Que assiste a gente Seguida o pessoal E vem de tudo Que a parte Né, amor Cumprimentar, né? A gente nem consegue entender O idioma deles Mas O cumprimento E o abraço A gente sempre entende E recebe de bom coração Meus amor Boa tarde Boa domingo Tudo que é de bom E bela pra vocês aí